Olá, eu sou Caio Pimenta e esse é mais um videocast do Cine 7. Eu falo agora sobre Guardiões da Galáxia. Esse vídeo contém spoilers. Eu não sou um dos maiores entusiastas da mafia. Considero os filmes competentes, burocráticos, mas competentes, exceto Os Vingadores, que para mim é o grande filme do estúdio. Acho que é o único filme que consegue ser um pouco mais livre de brincar, de desenvolver os personagens dentro do que é possível. E dentro das cenas de ação, aí ele se diverte. No início do ano, parece aqueles jogos que a gente tem de boneco, que a gente joga um para o outro, e aí ele se diverte. Enquanto os outros filmes, eles me parecem muito presos, pelo menos os filmes solos dos personagens, muito presos a todo o universo, onde você não pode arriscar um pouquinho mais, sair um pouco fora da curva, sair um pouco fora da reta. E vejo isso nos guardamentos da galáxia. Vejo muito isso em quatro elementos. Primeiro, James Gunn. Eu acho que a marca que ele coloca logo na segunda sequência do filme, quando o Star-Lord, que é o Bruce Pratt, ele chega no planeta, vai ter a cena de ação e tudo mais, e aí quando você vê, ele bota o toca-disco, coloca no ouvido o fone, e aí, meu amigo, o rock'n'roll rola sobre. Ali você vê uma quebra. Opa, aqui vai ser diferente. Aqui a gente vai ter um outro espírito, um outro jeito de encarar. Vai ser uma coisa mais divertida, mais leve, mais brincalhona. Vamos ter alguns momentos sérios, momentos mais de desenvolver os personagens, de relação entre eles, mas o tom vai ser sempre esse. O da pegada de quebrar aquela expectativa de não, vai ser uma coisa séria, todo mundo vai ter um momento de discurso dramático, vai ser aquela coisa séria. Não, aqui é diversão, brincadeira, é rock'n'roll. E eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. Lógico que isso ele não faz sozinho, porque para isso ele precisa de um elenco. O elenco é muito bom. O Chris Pratt que tinha uma carreira ali normal, mediana, encontrou um papel perfeito, o jeito brincalhão dele de ser, de dançar, a dança que ele faz no final do filme, em frente ao vilão que está ali para detoná-lo, para matá-lo, e ele começa a dançar, a cantar, e aquilo soa de uma maneira muito natural. Quer dizer, ele constrói um cara que lembra muito Indiana Jones, lembra muito aquele estilo descontraído, estou enfrentando o maior vilão do mundo, mas daí eu estou me divertindo também. E ele faz isso de maneira muito, muito, muito legal. Também eu não posso deixar de dizer sobre o rock'n'roll, o groove, que tem o groove, que é o Vin Diesel, o rock'n'roll, que é o Bradley Cooper, também está muito bem, aproveitando as situações. O David Bautista, que é aquele personagem, é o bobão, que sempre tem os filmes, mas ele faz de uma maneira tão gênua, tão um brutamontes, tão, sabe, é aquela coisa, parece que ele não está atuando, parece que é ele mesmo ali, e funciona, casa muito bem. E tanto é que a personagem que eu acho que, de bem estaria com uma sex symbol e tal, mas que, por ela trazer esse espírito um pouquinho mais sério, ela não se encaixa tão bem nesse grupo, assim, e eu acho que às vezes fica meio deslocado, que é a personagem das vezes, Saldana. Mas nada que comprometa, ela também está direitinha, mas é a que menos brilha, porque é a que leva um pouquinho mais de seriedade. O outro ponto, cara, que não dá para falar desse filme sem citar, é a trilha sonora. Sabe, a trilha sonora é fantástica. É fantástica e acho até que ela é 40% do sucesso dessa fórmula, quer dizer, de descontração de cerveza. E aí você tem o Marvin Gaye, você tem o David Bowie, The Runways, enfim, é uma maravilha, dá vontade de você sair correndo para comprar. E isso casa muito bem, né? Você está vendo uma trama intergalática e tal, e o personagem está ali com o toca-fica dele, falando de Footloose, de Kevin Bacon, e com aquela música fantástica. E ela que dá o tom, ela que dá a base, e ela que mexe, que dá o norte. É isso aqui, é esse o estilo de filme que a gente vai fazer. Então, para mim, funciona. E aí, até mesmo aqueles momentos mais guntinhos, mais que tem que ter, né? Todo filme é impressionante, comédia, dramação, sabe, aquele momento do discurso, da mensagem que o filme quer passar? Até mesmo com toda essa leveza, isso funciona, porque aquele momento que está todo mundo ali segurando as mãos, que me lembrou muito daquele episódio do Chaves, que ele leva um circuito, e aí todo mundo fica se colocando na mão, e todo mundo balançando, me lembrou muito daquele episódio. Funciona. Porque, já que o filme não está leve, até mesmo aquela breguice, que acaba sendo aquela coisa meio... chorumela, meio tosca, acho que até bobona. Funciona. Ah, o filme está brincando, está se divertindo e tudo mais. E isso é muito legal. Enfim, Guardian of the Galaxy é uma obra que vale a pena ver, é um dos melhores, para mim, junto com os Vingadinhos, é o melhor da Marvel, e que o estúdio aprenda um pouquinho, um pouco mais leve, tudo bem, não precisa ser que nem o Homem de Ferro 2 e 3, que é uma questão da Homem de Ambulante, que esquece a história, por causa da Homem de Dunga, fazer suas graças, mas se conseguir mesclar, essa leveza, esse jeito brincalhão, que o Guardiões da Galáxia traz, um pouquinho da sua seriedade, casa perfeita, e acho que a fase 3, a fase 3 do estúdio tem tudo para dar certo. É isso, eu fico por aqui, até o próximo videocast do SimSet. Tchau.